Agradecendo a presença de Rafael Guanais, vamos apresentar, afinal de contas, o treinador do Operário, uma presença que muito nos honra. Tá aí, ó, Rafael Guanais, campeão paranaense com time sub-23 do Atlético, esse time jogou muito em 2019, campeão da Copa Paulista em 18 pelo Votoporanguense, vice-campeão da Série C com o Tom Bense em 2021, passagens pelo Sampaio, pelo Novo Horizontino e auxiliar técnico do Pesolano no Cruzeiro em 2022. Seja muito bem-vindo, Guanais, muito obrigado, muito nos honra a sua presença, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, certeza que o prazer é todo meu, oportunidade de a gente estar batendo um papo lisonjeado, dar parabéns também pra vocês, né, pela cobertura da Série C, importante dentro do nosso futebol a gente ter esse acompanhamento, essa cobertura, conseguir passar não só pro torcedor, como pro mercado em si, né, pra uma competição muito relevante no nosso futebol. Então, parabéns por essa cobertura de vocês e é um prazer imenso poder estar com vocês aqui nessa tarde pra esse bate-papo. Prazer é nosso. Bom, eu sou o Marcelo Guanais, muito boa tarde, vou apresentar nossos comentaristas, começando pela Amanda Viana, que já vai te deixar uma pergunta aí, vai ser com o Guanais aí, Amanda. É, boa tarde, Guanais, um prazer falar com você. A sua equipe vem num momento muito bom dessa Série C e essa tabela que está achatada, né, esteve até mais nas últimas rodadas, a gente costumava destacar que sequências de vitórias te colocariam numa situação boa, porque foi o que aconteceu com o Operário, que vem assim com os jogos sem perder, teve uma sequência de três vitórias seguidas e com isso subiu, foi pro topo da tabela. Como é que você enxerga esse crescimento, essa evolução da sua equipe que conseguiu uma estabilização legal nessa Série C, que tem sido muito competitiva? Oi, Amanda, boa tarde. Com certeza a gente utiliza alguns parâmetros de desempenho, né, alguns dados estatísticos, desde o começo do ano, né, sempre procurando analisar e entender o desempenho por uma ótica mais objetiva, não só por aquilo que a gente vê no jogo, tudo aquilo que é subjetivo e as nossas impressões, mas aquilo que a gente consegue também ter como número, né, como objetivo, para ser um embasamento daquilo que a gente está fazendo e para onde a gente está caminhando também. Então, desde o começo da Série C, o Operário demonstrava evolução, né, e mostrava com alguns números aquilo que eram expectativas de pontos, expectativas de gols, expectativas de locais na tabela também que a gente poderia estar atingindo, né, e isso vem acontecendo, né, o que era a expectativa vai se aproximando do que hoje é a realidade e a gente continua nos norteando para buscar dentro dos jogos, mas principalmente dentro daquilo que é o desempenho, desempenho da equipe, né, aquilo que a gente tem como ideia, aquilo que a gente quer fortalecer como forma de jogar e que vai nos aproximar de resultado ou que vai nos aproximar de ser melhor que os adversários, né, a forma que a gente pode focar para performar que vai nos trazer pontos, né, que vai nos trazer gols, que vai nos impedir de levar gols, basicamente é a regra do jogo. Então, a equipe vinha demonstrando isso, mesmo no momento ali que a gente estava, não foi nenhum momento ruim, mas um momento que talvez a gente poderia já ter, largado melhor, mas que também é um momento de oscilação, é um momento muito positivo para desenvolvimento do caráter da equipe, né, desenvolvimento de aspectos emocionais, para fortalecimento também da nossa identidade. Então, tudo aquilo, as tribulações, elas são bem-vindas também para a gente ir amadurecendo, né, então, hoje a equipe se encontra nesse momento de ir se consolidando e de continuar a crescer, né, de saber aonde a gente precisa evoluir, principalmente aquilo que a gente tem feito muito bem, né, que eu acredito que isso que tem nos dado resultado, né, nos feito ter bom desempenho. Então, a gente está, a gente está contente, não está satisfeito jamais, né, a gente sabe para onde a gente está indo, aquilo que a gente precisa fazer a mais, e sabendo, né, que é uma competição, como vocês citaram aí, que de um equilíbrio muito grande, os jogos são definidos em detalhes, dificilmente tem um placar elástico, né, poucos placares com diferenças grandes na competição, então, a gente sabe da dificuldade, sabe da responsabilidade também, a gente tem trabalhado bastante em busca de melhoria, em busca de desenvolvimento. Bom, vamos acompanhar então os números do Operário na Série C 2023, vamos lá, ó, tá aí, ó, Operário com posse de bola de 58%, é o primeiro, né, inclusive, Martinho, já já pode até abordar esse tema. Bom, 11 gols é o décimo, gols esperados, 13,3 é o sexto, finalização por jogo, 11,8, toques na área, 13,5 é o segundo, passes por jogo, 416 é o primeiro, dribles por jogo, 29 é o primeiro, e gols sofridos, 6 também é o primeiro, ou seja, números superlativos, Fernando Martinho com o Rafael Guanais. Olá, Rafael, tudo bem? Fernando Martinho aqui falando. A gente falava, antes de você entrar, né, do equilíbrio dessa Série C, a gente vê que a distância do Operário para o último colocado, né, ela é de nove pontos, assim, a gente tem ainda oito rodadas por jogar, e o Operário vai passar agora por uma série de jogos sem torcida local, né, e eu queria que você falasse um pouco disso, né, do quanto isso pode interferir, já que o Operário é um time que não perde em casa, né, e tá num momento de estabilidade, se isso pode ser aí realmente uma pedra no caminho do Operário Guanais. Boa tarde, esse é um fator que, o fator caso é muito importante nessa competição, né, então, desde o começo do ano aqui, no estadual, nós tivemos esse objetivo, né, que era de trazer, era retomar a identidade do Operário, aquilo que trouxe o Operário a ser um clube de respeito no cenário nacional, e que precisava ser resgatado, né, isso a gente conseguiu atingir no campeonato estadual, e sabendo que ser um mandante forte, né, apostando muito no fator campo, por exemplo, né, o fator torcida, aqui dentro dos nossos domínios, a gente ser muito forte, né, então perdemos poucos pontos aqui, ao longo do ano, ainda não fomos derrotados, claro que isso aumenta a nossa responsabilidade, o nosso nível de atenção também, para que não ocorra, né, porque cada ponto é importante, independente de dentro de casa ou não, mas a gente sabe que, sendo um mandante eficiente, a probabilidade de acesso, de conquista, de vitória, ela aumenta demais, né, então, a gente, o clube está tentando soluções aí para essa punição injusta, inclusive, né, porque o nosso torcedor acabou não reagindo, né, o nosso torcedor acabou sendo coagido, não reagiu em nenhum momento, teve, enfim, é um assunto que talvez não seja, para eu estar sendo a pessoa mais correta para falar, mas é importante falar para defender o nosso torcedor também, que foi uma punição que provavelmente é exagerada e que acaba punindo a equipe, então, a gente sente por isso, de qualquer forma, a gente continua a apostar nos jogos fora, nos jogos dentro de casa, e a gente quer que, dentro dos nossos desempenhos, a gente se aproxime daquilo que a gente faz dentro de casa, fora de casa, né, que diz que no jogo contra o Ipiranga, no jogo contra o Figueirense, isso ficou bem claro, né, a evolução da equipe jogando fora de casa, o que nos trouxe dois bons resultados, né, uma vitória, um empate, então, a gente tem essa expectativa aí de que, como eu falei, é importante a gente ter uma visão de crescimento, né, uma visão que a equipe ainda está dando os passos, está subindo os degraus, em busca da classificação, em busca da nossa melhor versão, para que a gente possa atingir classificação e chegar no quadrangular forte. E legal também, queria comentar os números que vocês colocaram aí, é importante ressaltar, porque isso são balizadores do desempenho, então, a equipe em vários pré-requisitos, em vários quesitos, ela é líder, né, então, e ainda com uma perspectiva de melhora, né, especialmente em relação ao número de gols feitos, em relação à expectativa de gols, e no restante, a gente tendo números ofensivos muito bons, então, uma equipe que vem se equilibrando, né, que é justamente uma equipe que tem mais posse de bola e a equipe que sofreu menos gols. Então, isso também é, são balizadores aí daquilo que a gente tem como desempenho. Eu ia te interromper, Rafael, inclusive, para falar, desculpa, Marcelo, eu ia interromper o Rafael quando ele começou a falar sobre os números, para entender um pouco a mentalidade dele, né, qual é o foco, qual é o trabalho dele, porque a gente vê o operário, não é do time que fez mais gols, mas foi o que menos recebeu gols, né, a gente sabe que no futebol, não tomar gols te garantem muito mais pontos do que fazer gols, né, tem times que estão abaixo do operário que fizeram bastante gols. Você pensa dessa forma, ou isso é só um sintoma da alta posse de bola do teu time, Guanais? Eu acredito que uma das formas da gente defender bem é estando com a bola, né, claro que você estando com a bola, você precisa também ter os mecanismos para quando você a perde. Ao mesmo tempo, a gente sempre teve uma visão aqui da imposição do jogo propositivo, né, para ficar mais fácil de a gente passar a informação para o torcedor e para quem está nos acompanhando. então, não só o gol feito e o gol tomado, né, o saldo de gol é um valor muito grande ali para a gente entender o equilíbrio de uma equipe, mas aquilo que nos faz nos aproximar de ter gols, então, toques na área é uma estatística, é um dado muito importante, né, a quantidade, não só a entrada no último terço, mas a quantidade de toques que a gente tem dentro da área, isso vai aumentando a expectativa de gol, né, então, locais de finalização que aumentem a eficácia, né, então, não só ter muita posse, mas como essa posse no campo do adversário, etc., uma posse que nos possibilita entrar na área do adversário, né, não necessariamente com cruzamentos, mas muitas vezes com passes, então, a gente sempre tem o viés aqui, sempre tem a primeira ideia de atacar, né, de tomar iniciativa e com os mecanismos para a gente conseguir se defender, então, hoje, por aquilo que a equipe tem em relação à posse, em relação à quantidade de passes, em relação à altura da linha média, de conseguir trabalhar muito alto no campo, então, o número de gols, o nosso número de gols está abaixo daquilo que realmente a gente poderia fazer, porque os números mostram que nós estamos liderando em outros quesitos, né, como o toques na área que eu citei. Então, eu acredito que esse, e aí a expectativa e a realidade, a realidade hoje está abaixo daquilo que nós criamos como expectativa dos números, eu estou falando, né, estatisticamente falando, então, a tendência é que isso se aproxime, né, que a gente consiga se aproximar da expectativa e isso também vai nos fazer atingir mais resultados, fazer mais gols, e isso provavelmente vai nos dar mais pontos e locais, classificação e etc. Então, alguns desses dados aí eu fiz questão de frisar, porque eles são dados de desempenho, não simplesmente a gente olhar e falar a equipe jogou bem, né, ou a equipe tem muita posse, mas como é a posse, né, então, são vários pontos aí que a gente lidera e que isso são norteadores para a gente em relação àquilo que nós estamos produzindo e para onde a gente está indo também. Amanda Viana, dá para dizer que são números que chamam muito a atenção, já dá para dizer que temos aí um guanazismo na Série C do Campeonato Brasileiro, você que acompanhou vários jogos, ou, Amanda? Acho que dá, sim. O operário, eu percebo realmente um crescimento, o último gol que o operário sofreu foi na sexta rodada contra o América e Guanais, você tem um meio campo, você conseguiu uma dupla muito sólida ali com o Vinícius Diniz e com o Índio, a sua dupla de zaga por alguns motivos, médicos ou suspensão, acabou sofrendo alteração nesses últimos jogos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei o jogo do operário muito consistente contra o Figueirense, o Machado e o Alan Godoy fizeram um bom jogo, achei o Alan Godoy um dos melhores em campo ali, fortaleceu também essa saída de jogo, como você fala, que gosta de ter uma saída qualificada, até para valorizar essa posse, e se pudesse entrar também no mérito do, de ter um esquema maleável, você às vezes coloca a equipe num 4-2-3-1, às vezes modifica para um 4-4-2, no segundo tempo ali do jogo contra o Fluminense, foi um operário mais no 4-4-2, como é que você adota essa estratégia de acordo com o que acontece dentro do campo? É legal uma dessa percepção, a gente trabalha com muitas variações estruturais, e o que importa mais são os nossos conceitos, as nossas ideias, e até pelo tempo que a gente teve aqui de conseguir testar muitas formações, muitas combinações de jogadores, hoje a gente procura sempre, se fosse as ideias, então aquilo que quando a gente está com a bola a gente quer fazer, os espaços que a gente quer explorar do adversário, em relação àquilo que a gente quer impor ou criar também de espaço para que a gente possa não só construir, mas que a gente possa chegar no gol adversário com qualidade para aumentar, como a gente falou aí sobre a expectativa de gol, ter uma forma de defender também consistente, conseguindo respeitar as características dos jogadores e aquilo que entre eles faz a gente ser coletivamente mais forte, então por exemplo, é importante citar o nosso número defensivo aí, o nosso número de gols tomados, pela participação que os homens de frente têm nessa pressão, então a nossa equipe também é a equipe que trabalha com uma linha média mais alta na competição, então uma equipe que pressiona é muito alta, então isso facilita demais o trabalho como um todo, dificilmente o adversário chega construindo com boas condições de finalização, obviamente que isso acontece e pode ocorrer, mas até porque cada jogo é uma história e é um jogo de futebol com seres humanos ali que depende de N fatores para que as coisas possam funcionar, mas as nossas ideias, então desde o começo a gente ter convicção das ideias, os jogadores confiarem naquilo que a gente trabalha sistematicamente e que procura não só melhorar, mas potencializar aquilo que a gente já tem de bom e essas variações e pensando não só defensivamente, mas ofensivamente, a gente tem mania de separar o jogo, o jogo acontece tudo ao mesmo tempo, uma loucura complexa e intensa ali, mas aquilo que a gente faz com a bola é de respeitar principalmente os espaços que a gente quer explorar e com isso muda, o que geralmente quem está de fora olha a posição e aí se dá números, a Guardiola fala de número de telefone, eu procuro pensar em espaço, os espaços a serem explorados e isso muda, se está construindo com três, construindo com quatro, o que nos norteia são os espaços que a gente quer explorar, as relações entre os jogadores e as características individuais, para a gente tentar ter variações e que isso nos torne imprevisível e quem sabe sendo imprevisível aumentar a nossa eficiência, então nós estamos caminhando para isso, ainda tem uma margem boa de evolução. Rafael, a gente viu ali ainda há pouco nos nossos créditos o próximo jogo contra o Remo, é um jogo de distância continental, de clima, de torcida, vibrante, como é que você enxerga o jogo da próxima segunda-feira, um desafio para você e para o teu time? É um desafio extremamente difícil, é um jogo, um adversário que ainda não está, mas que provavelmente vai estar entre os oito, é um adversário forte, com um aporte financeiro muito grande, com um ótimo treinador, com uma equipe bem formada, que tem o apoio do torcedor, tem muita força nos seus domínios, é o, se eu não me engano, é o clube com maior ocupação, com o que leva mais torcedores ao estádio, o Remo é o primeiro de média de público, é um estádio apertado, mas que tem um bom gramado, a gente aposta ali que tem um bom gramado que facilita o desenvolvimento do jogo, e que a gente tem que estar preparado para que tudo que é externo não venha influenciar naquilo que a gente tem como plano, como tática e como estratégia, então, mas a gente sabe que o jogo é muito difícil, mas a gente confiante, confiante, semana está boa, estamos trabalhando bem, os resultados bons já ficaram para trás, a gente não se baliza pelo que foi feito, mas aquilo que a gente mira para seguir, e nós temos o objetivo de nos desenvolver para sermos um time de acesso, e aí jogos assim são jogos que são uma ótima demonstração do nível que nós estamos e do nível que a gente quer atingir, então, tenho certeza de um ótimo jogo e a confiança que a equipe vai performar do tamanho do desafio e com certeza é um desafio grande. E é muito grande. Amanda, você levantou o bracinho aí. Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael em relação a mercado, porque jogadores estão se destacando nessa Série C, o Léo Jabá, por exemplo, do São Bernardo já saiu da equipe, temos ouvido especulações sobre o Sassá, e na sua equipe você tem atletas ali na parte da frente, o Vinícius Popó e o Filipe Augusto vêm fazendo uma competição muito forte no meio campo, o próprio Vinícius Chinês, o Índio, como é que o operário está vendo essa situação? Existe algum temor aí de um assédio por parte do mercado, de uma saída de algum jogador? Amanda, a boa notícia é da saída do Sassá, né? A gente tem que comentar essa ótima notícia. Não, brincadeira, com certeza vai ser substituído à altura, mas um jogador que vinha se destacando e eu falei para ele, no jogo lá, como era bom ver o Sassá performando bem, performando novamente bem, um jogador de nível de Série A, a gente fica feliz. E aqui, da nossa parte, os nossos jogadores são assediados, já foram no Campeonato Estadual, a gente sabe que existem às vezes conversas, mas nós estamos protegidos, os jogadores têm contrato, o nosso ambiente é um ambiente muito positivo e a gente quer que eles estejam felizes. É importante que o jogador esteja aqui, não por obrigação, esteja satisfeito e nesse momento o foco é na disputa da Série C. a gente não aconteceu uma ou outra saída, aconteceu uma outra chegada, pode acontecer também de um ou outro sair, um ou outro chegar e é uma construção, mas é importante o querer. Aqui para nós, a gente está respaldado com os contratos, com multas e etc., mas o mais importante é o desejo de permanecer, o desejo de construir, de fazer parte e ao mesmo tempo nós estamos atentos também ao mercado, se a gente vê necessidade da equipe se fortalecer a curto, médio e longo prazo, eu acredito que isso faz parte do jogo e a gente tem que estar atentos também e ao mesmo tempo protegidos para evitar eventuais perdas e respeitando sempre o desejo do indivíduo, é importante, o nosso ambiente é algo sagrado. Martinho, mais algum detalhe? Não, eu queria parabenizar o Guanais pelo trabalho, a gente vinha falando do quão equilibrada é a Série C, então estar ali em terceiro colocado não é por acaso, apontei a questão de receber muito pouco gol, acho que tem a ver aí com, na resposta dele, de ter muito a bola, que é uma boa forma de se defender, ficou bem explicado ali, queria parabenizar o Guanais pela trajetória, pela carreira e pelo ano na Série C, pela temporada que ele está fazendo. Obrigado, agradeço mais uma vez esse bate-papo nosso, estou sempre à disposição, tem sido um ano realmente muito positivo, um ano que a gente conseguiu construir, é um clube centenário, mas que a gente acabou construindo do zero, praticamente a equipe do zero e que nós temos um dia a dia muito positivo, de alto nível de trabalho, a gente tem acompanhado as principais tendências aí do Brasil e no mundo, então graças a Deus a gente está muito satisfeito por aquilo que a gente tem construído no clube e após a minha saída eu tenho certeza que coisas boas, muitas coisas boas vão ficar e continuar construindo essa competição que é uma competição muito difícil, é uma oportunidade muito grande também, então continuar construindo, continuar trabalhando bem, continuar dando um passo de cada vez para que se Deus quiser no final do ano a gente poder ser merecedor de uma conquista. Muito obrigado ao técnico do operário Rafael Guanais, parabéns mais uma vez pelo trabalho e é isso, nosso debate de hoje trazendo muitas notícias, trazendo a palavra do Luxemburgo, a palavra do Dorival, o Rafael Guanais e os nossos comentaristas que agora se despedem. Seu último destaque, Fernando Martinho. Não é isso, a gente falou como você disse de Dorival, de Luxemburgo e muito legal ouvir o Guanais falando tanto, você vê que ele tem um domínio muito daquilo que está acontecendo, que ele não faz aquele perfil do técnico só motivador e tal, é um cara que domina demais as questões do estudo do futebol e a trajetória dele teve uma pequena passagem como jogador e se formou muito mais como técnico do que como boleiro propriamente dito. Parabéns de novo ao Guanais e ao nosso futebol por dar esse espaço para treinadores da Série C que merecem destaque. Exatamente. O futebol brasileiro, Amanda Viana, sua despedida, seu último destaque. Marcelo, foi um prazer estar aqui com você, com o Martinho, com a galera de casa, aproveitar para fazer um convite. Estarei na partida que abre a rodada da Série C entre Amazonas e Paysandu no sábado às 14h ao lado do Leandro Mamute. Um jogo muito importante porque o Amazonas está na liderança, quer tentar ampliar a sua vantagem, se aproximar dessa classificação antecipada, mas o Paysandu vive uma fase muito complicada, buscando se distanciar ao máximo da zona de rebaixamento e quem sabe tentar buscar essa classificação que parece um pouco distante para o papão. Convido aí a galera para assistir esse jogo aqui no nosso futebol. Bom, e como dica daqui a pouquinho tem França e Irlanda futebol feminino, França é adversária do Brasil, é a favorita para esse jogo e Polônia e Malta sub-19, Polônia para ganhar o primeiro tempo. É isso. Fiquem com o nosso debate segunda a sexta por aqui à uma da tarde. A gente volta amanhã no mesmo horário e a nossa programação segue. Esse é o nosso futebol. Muito boa tarde. Esse é o canal da maior paixão nacional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho que Fedor e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto